Rita, está na hora. Sérgio, estamos atrasados, temos de ir. Ok, Rita, tens razão, vamos embora. Está a chegar o programa onde lhe vamos mostrar o melhor de cada freguesia. A cultura, a tradição, a gentes e muito mais. Isto é... A MINHA FREGUEZIA! Nada melhor que começar a nossa viagem pelas Olalhas, uma freguesia cheia de história, encanto e tradição. É verdade, Rita, composta por três aldeias, Montes, Olalhas e Alquedão. Em 1159, foi doada por D. Afonso Henriques aos Templários. Mas apenas em 1514, pelas mãos de D. Manuel, recebeu fural. E o comendador das Olalhas foi vice-rei da Índia. Entre 1550 e 1554, D. Afonso de Noronha foi ainda mordomo-mor da rainha D. Leonor. É caso para dizer que estamos numa terra que nos leva ao passado. Nem só isso tem, porque tem uma área geográfica de 34 quilómetros de Vila-7. É composta por dez lugares e todas têm as capelas, umas mais antigas que outras, que antes, neste caso, segundo a raiz da história, que a mais antiga era a capela de Alquedão, de São António, que tem os seus padroeiros dos lugares, portanto, que a partir de junho até ao final de agosto, todos os lugares fazem as suas festas tradicionais, honrar os santos, e as pessoas que estão deslocadas em Lisboa, imigrantes, etc., todos vêm visitar os seus lugares nessas alturas. Em ano de festa dos tabuleiros, as olalhas já começaram os preparativos. Afinal, 50 tabuleiros não se fazem num dia. Estamos aqui 100 pessoas envolvidas nisto, não é? Só em termos de pão, são logo mil pães para flores e fabrico disto tudo. Temos tudo em ordem, não sei quantos mais, prontos, para chegar ao dia de manhã ou sábado de manhã, todos prontos para seguir a viagem. História e tradição que ainda hoje honram aqueles que cá nasceram. Isto era um lugar predileto do rei Dom Manuel, Dom Manuel I. Acho que era um lugar predileto dele de caça. E gostava aqui muito das olalhas. Prontos, como há esta casa aqui, que é da família Leve, que tem aquele brasão ali num pátio, que dizem que era um dos escravos, que colocavam a mão, eram purificados, e então depois já podiam iniciar o trabalho. Penso que era assim, segundo o resto da história. A freguesia das olalhas, para mim, é tudo, porque eu nasci cá, fui batizado cá, depois estive ausente há alguns anos em Lisboa, a trabalhar, e depois, ao fim de dez anos, ou doze, a regressei. Esta é a minha freguesia, foi aqui que eu nasci, fui aqui batizado, rasei aqui também, e visite cá. Por isso, para todos os feitos, é a minha freguesia. A religiosidade de agentes desta freguesia sente-se não só no Sírio Anual Adornes, mas também nas muitas e lindíssimas capelas, espalhadas pelo vasto território desta freguesia. Música 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 Se inscreva no canal 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 E infelizmente a única filha que tinha Faleceu E foi complicado Olalhas é sinónimo de natureza É por ela que me perco Acompanhada pelo som dos pássaros E pelo vento das árvores centenárias Este é mais um dos recantos da freguesia das oleias Este é mais um dos recantos da freguesia das oleias É sem dúvida um ponto de paragem, a minha próxima é para falar com a banda réplica É sem dúvida um ponto de paragem obrigatório, Rita A banda réplica começou há cerca de 20 anos, 10 de junho de 1995 Começou exatamente aqui nas olalhas com sete elementos São 20 anos com muito trabalho, muito trabalho Até porque nenhum dos elementos da banda tinha raízes na música Qualquer dos nossos pais não tinha raízes na música Fomos evoluindo por nós próprios E com muito trabalho chegámos ao que somos hoje Mas foi difícil, mas compensador Nós começámos mesmo, mesmo, mesmo do zero E fomos evoluindo ao longo destes 20 anos Em todos os termos que a banda tem Ir ao Facebook da banda, a banda réplica Ou também, e está ali, www.bandareplica.com Também tem todas as informações disponíveis E depois de conhecermos os cantos e os recantos das olalhas Chegamos ao fim do primeiro episódio Seja conhecermos as gentes, os costumes e as tradições E demos voz e imagem à população desta freguesia Esta é a freguesia deles Será a sua à próxima? Vamos descobrir! Não perca ao próximo episódio O que é a próxima? Amém.